Bom, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aqui pela presença. Hoje, com grande alegria, nós temos aqui o Raul Júgman, que é conhecido de todo mundo aqui. E, como vocês sabem, parece que foi ministro de Reforma Agrária no meu tempo lá. Andou fazendo Reforma Agrária, e é culpa a mim, mas foi ele quem fez. Até um pequeno episódio. Uma vez, um personagem que está morto já, pode falar mal dele, o Chávez me telefonou, que queria fazer Reforma Agrária lá no Venezuela. Ele falou, vou deixar que vou mandar uma pessoa aí. Mandei o Raul lá. Foi lá, então voltou e disse, não dá para fazer. A bagunça é muito grande. Não dava. Bom, mas o Raul não só foi um excelente colaborador, como também foi um excelente ministro da Defesa. O que é mais surpreendente. É o ministro da Defesa. E o passado dele condenava, não era um passado como o meu. Mas ele se desempenhou muito bem. E é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária de lidar com os demais. Agora, cuidado, porque ele fala bastante e às vezes engana. Tenha a palavra. O que? O que? É o que? E aí